Oi gente, tudo bom? E o vídeo de hoje vai ser em um ângulo diferente que será este aí E o vídeo será de como eu arrumei a minha mala para ir para Pernambuco E como é um lugar de praia, calor, calor eu entendo muito bem, mas de praia eu não entendo nada Eu tentei fazer uma mala que eu acho que vou usar todas as roupas E tá do meu jeito, organizado e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que está essa bagunça aqui A minha mala é aquelas durinhas, sabe? Então ela fechadinha, ela fica assim, ó, fechadinha, normal E boa lá! Desse lado aqui eu deixei as coisas mais como cosméticos, acessórios e comida Então tá uma bagunça em uma parte só, mas é uma bagunça organizada Porque quando eu chego no lugar eu deixo as coisas assim abertas na minha mala E pra mim fica mais prático, porque se eu deixar os produtos numa necessaire, numa bolsinha, sei lá Acaba que eu tirando tudo e ficando uma bagunça, é melhor assim pra mim porque fica bem organizado na hora lá Então vou começar pelas maquiagens Eu coloquei minhas maquiagens todinhas nessa necessaire Que foi de uma linda que me deu lá em São Paulo Eu amei essa necessaire e cobre todas as minhas maquiagens E aqui tem cotonetes, algodões E aqui tem maquiagem básica, sabe? Pó, primer, sombra Eu não vou tirar tudo, gente, porque vai complicar Tem pinça, tem pincéis, tem iluminador, tem dois rímelis, uma prova d'água e não a prova d'água Delineador e essas coisas, então ficaram aqui Então a necessaire é isso aqui Estou levando sabonete, estou levando em barra porque eu gosto mais de sabonete em barra Porque eu sinto que limpa mais, não sei, é frescura minha Algodão pra tirar esmalte Com acetona que está aqui, ó Acetona, algodão Aqui tem a case do meu óculos Só que o meu óculos não está aqui dentro Está chuchinhas e acessórios que eu irei utilizar por lá Tem pouquinhos porque eu acho que não vou usar tanto Por causa que eu vou passar o maior tempo em praia Eu creio Tem o esmalte, caso o meu esmalte saia Porque eu vou passar uma semana, então Água tira o esmalte, então estou levando outro Protetor solar, que é muito importante Pílulas de pirona pra dor de cabeça, dores Removedor de maquiagem para os olhos E nesse saquinho tem umas maquiagens dos produtos que eu vou gravar um vídeo lá Então eles estão aqui separadinhos Tem comida aqui perdida também, caso eu sinta fome ou com Tem uma barrinha de cereal também Aqui eu estou levando um chapéu aqui de super fofinhos assim, ó E aqui dentro eu deixei o creme de pentear O protetor solar facial Nesse estojinho aqui tem dois perfumes Próprio pra viagem, que eles são bem fininhos, ó E um é este da quem disse Berenice Que é o lado rosa da vida Ele é muito cheiroso e ele é de spray, ó Super prático E o outro é um super cheiroso Eu acho que é da marca Pink Esse aqui eu ganhei da Carol E ele é cheiroso demais, gente Tem um cheirinho muito bom E ele é enrolão, ó E eu comprei esse kit de viagem da Colgate Que eu achei super prático Porque é bem escova, creme dental O antisséptico e o fio dental E um só pacotinho, então ajudou bastante Eu estou levando suco Porque a gente vai ter passeio, caminhado, essas coisas Então eu vou deixar isso lá pra quando eu for sair Levar na bolsa pra ir bebendo E quando acabar eu vou reaproveitar a embalagem colocando água Remédio pra cólica Dores abdominais e etc Um cinto Nesse pacotinho eu estou levando os meus cuidados para o cabelo Que é um shampoo, um condicionador Que são esses dois aqui da marca Alvanix E aqui tem aquelas ampulazinhas da L'Oreal Eu serve que é de hidratação E aqui um óleozinho da Shea Eu estou levando saco plástico porque eu vou deixar as roupas sujas ou molhadas aí Estou levando as minhas duas bandanas também pra usar lá, tirar foto e etc Desodorante, pente, claro Um chapéu desses maiores pra proteger mais o sol Aqui tem chicletes perdidos por aqui E gente, eu comprei esse aqui que eu estou achando muito, muito, muito legal Isso aqui é uma capa à prova d'água para o celular Então eu vou encaixar o meu celular aqui dentro e vou poder filmar, tirar foto debaixo d'água Então eu vou poder levar o meu celular para os passeios de barco e etc E ai meu Deus, eu estou muito ansiosa pra filmar debaixo do mar E eu já estou fechando a minha mala junto com vocês porque daqui a pouco eu já estarei viajando Então eu espero não estar esquecendo de nada E pronto, esse lado fechado E desse lado estão as minhas roupas e etc Aqui está o carregador da minha câmera Eu sinceramente estou levando pouca roupa comparada com as outras pessoas Porque elas estão levando várias mudas E eu estou levando pouca porque caso falte ou eu compro lá ou eu lavo no hotel Aqui vai ser a minha bolsinha da praia Eu estou em dúvida, gente, se eu levo essa ou se eu levo essa aqui, ó Claro que essa aqui é linda e tal Só que, gente, ela não é tão prática Ela é muito grande, então vai ocupar espaço Ela não é de zíper, ó Pra fechar ela é assim Então eu estou achando ela grande demais Então vai ser um exagero, sabe? E essa aqui já é mais prática, ela é pequenininha Eu posso colocar o básico, ela é de zíper Super simples em ela, ó E aqui dentro tem uma canga E aqui estão as roupas Elas estão separadas como se fosse um lookzinho montado, sabe? Então aqui tem o uniforme da escola que pediram pra levar Porque vai ter um dia que iríamos usar o uniforme Tem uma toalha aqui embaixo Então aqui é uma calça, aquelas folgadinhas de pano Uma blusa Um vestido longo pra usar à noite Aqui tem vestidos curtos Tem dois vestidos Aqui um pijaminha pra usar Aqui tem um topzinho pra usar com umas blusas abertas Aqui uma camisetinha abertona, bem leve ela Outra camisetinha Outro short Outro short Uma camisetinha de renda E outra camisetinha de renda Eu acho que estou levando pouca blusa, eu não sei Se eu estiver levando pouca blusa, eu tô nem aí Eu lavo depois, mas Tá bom, não quero colocar mais nada nessa mala Porque eu já estou achando que é muita coisa que estou levando Aqui tem outro short também Aqui tem outra camisetinha Outra camisetinha Essa aqui é super levinha E outra camiseta Aqui tem umas calcinhas também Eu tô levando pouca calcinha porque eu vou usando e lavando Então eu nem compensa levar muita Aqui tem uma sapatilha Que é pra usar de dia, à noite Quando ele sair Aqui tem a parte de banho Aqui tem dois shorts pra usar na praia Usar na água mesmo Aqui tem os meus biquinis Eu tô levando um dos biquinis Um é este Eu comprei biquinis simples mesmo, gente Um é este aqui, ó Ele é assim Ele é bem diferente, ó E a parte de baixo, um desse aqui eu amei porque ele é assim, ó gente Fica muito bonito no corpo Mas eu não sei se eu vou ter coragem de usar biquini assim Eu acho que eu vou usar com shorts porque eu sou bem tímida Aqui tem o tênis porque vai ter passeio que vai precisar usar tênis A minha mala é só isso Por incrível que pareça Parece ser pouco, mas eu espero que dê pra viagem Mas se faltar eu compro ou eu lavo Calça jeans eu vou usar a que eu estarei no corpo E chinelinho de dedo eu vou usar a que vai estar comigo Que eu estarei usando E a minha mala é só isso Só que falta colocar aqui É o carregador do meu notebook que já já eu coloco e já fecho a mala Daqui a exatamente 45 minutos eu tenho que estar no aeroporto Então eu já vou me despedindo de vocês Eu gravei este vídeo porque muitas de vocês estavam me pedindo Mas eu confesso que não sou boa em arrumar malas E espero que vocês tenham gostado da minha arrumação da mala Porque não está tão arrumadinho assim Eu estou muito feliz porque finalmente eu vou conhecer o mal Estou sonhando uma coisa que pra mim antigamente era quase impossível Porque, meu Deus, era impossível Cara, eu estou muito feliz, meu Deus Vamos lá, gente, até o próximo vídeo, tchau